Uma verdadeira erupção de cores, aromas e sons está sendo realizado no Mercadão. As paredes do mercado estão ganhando um colorido especial por meio do grafite do artista Cacá de Varginha. O trabalho teve início nesta terça-feira e tem previsão de término para o sábado. A ação acontece em parceria com a Semana Urbana, que trouxe novas cores ao restaurante popular, ao terminal de linhas intermunicipal e também às paredes do espaço cultural da Urca. E agora chegou o mercado municipal. A Letícia, que adora cores, foi para lá conferir de perto para contar tudo aqui no plantão. Boa noite, Letícia! O artista que realizou o desenho Cacá Chás destaca que usou a história dos comerciantes, dos moradores que passam por aqui para construir e idealizar o desenho. Eu reparei que muitas pessoas aqui têm uma história já de tantos tempos aqui, então eu decidi fazer essa arte representando cada uma dessas pessoas que estão trabalhando em prol de um melhor turismo, de estar apresentando o melhor produto para a sociedade, o melhor sabor. Então essa arte representa todo esse mercado nesse contexto. Eu retratei uma personagem como ela estivesse sentindo o aroma, os aromas que aqui são apresentados apresentados e oferecidos aos clientes, aos turistas, à própria população de Postos de Caldas também. Então essa personagem representa todas essas pessoas que estão aqui de alguma forma fazendo acontecer esse mercado e tal. Os vasos também que são usados por várias culturas, onde são colocados os temperos, os alimentos. Então eu tentei fazer uma junção de tudo, de tudo que é apresentado aqui para, em forma de arte, presentear a população de Postos de Caldas. Esse ano o mercado municipal completa, esse prédio completa 50 anos e a gente sabe que ele é um grande ponto turístico, um grande atrativo turístico da cidade, mas a gente quer despertar também a atenção dos moradores. Alguns moradores já frequentam, mas a gente quer aumentar esse percentual e fazer com que as pessoas se sintam mais pertencentes ao mercado. A ideia do grafite, ele aconteceu em parceria com a Semana de Arte Urbana. E a ideia é fazer uma intervenção artística aqui no mercado, dar vida para um espaço que estava inativo, digamos assim, e fazer com que as pessoas venham, fotografem, compartilhem nas redes sociais. O painel está ficando lindo, o resultado fica pronto nos próximos dias. E desde já a gente já convida para que todos venham aqui conhecer e fotografar. A ideia é trazer a arte para a população, para os turistas também que vêm visitar a cidade, inspirar novos artistas, incentivar quem gosta muito dessa arte e dar uma renovada nos espaços públicos que estão meio esquecidos aqui da cidade. O síndico do mercado municipal destaca a importância desse projeto que está sendo realizado num período onde as vendas tendem a cair. No mês de junho, mês de frio, junho e julho principalmente para nós aqui, são um período do ano de baixa temporada. Apesar que julho já é férias, isso vem só acrescentar, porque são nessas horas que você tem que fazer alguma coisa que fomenta o movimento. Então é isso, Paulo. Um belo projeto, um belo desenho para os moradores e turistas da cidade aproveitarem o mercado municipal. Imagens de Juliano Marquezine e Letícia Fagundes para o plantão.